Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui trazendo, gente, novamente essa linhada de cobra. Olha aí o tamanho dessa. Cobra cascavel e sucuri é o que mais tem nessa região. É uma região muito propícia ao desenvolvimento dessa espécie de cobra e eu não sei explicar a vocês. Como essas cobras que foram encontradas lá naquela fazenda onde eu costumo mostrar, colhendo de agoticaba, onde eu costumo mostrar pescando. É o mesmo local, é um lugar muito propício a desenvolver cobras, porque tem mato, né, gente? Tem muito mato, tem mata fechada ao redor, que é a área de preservação ambiental. E o que acontece? Aparece muito desses animais, aí a gente, o que ele faz? Eles capturam os animais ao tamanho deles aí. E solicita o Ibama para retirada e quando o Ibama não vem, que se sabe que esses órgãos é assim, eles ficam demorando, 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 o que acontece? Ou ele espera ou ele pega e faz a soltura desses animais em uma área mais afastada da povoação, onde não circula em muita gente. Para evitar acidente, né, gente? Porque vocês sabem que o veneno dessa cobra é altamente mortal, né? Age muito rápido no sistema nervoso e leva a morte em questão de poucas horas. O indivíduo que ele não for socorrido a tempo, não tem jeito dele sobreviver. Já houve muitas causas de morte aqui por picada de cobra. E é uma região muito propícia a essa espécie aí, que é cascabel e sucuri. Gente, o assunto agora é outro. Agora nós vamos falar de um assunto mais tranquilo, mais calmo, né? Porque Deus me livre de estar falando só de cobras. Vamos relaxar agora. Para quem nunca viu na vida uma chocadeira, essa daqui é a chocadeira da empresa Choquim. Eu não trabalho, não estou fazendo propaganda para a empresa Choquim, gente, mas essa é uma das melhores marcas já usada por pequenos produtores, né, aqui dessa região. Essa chocadeira, ela possui tamanho para 90 ovos. Dicas aí, gente, para pequenos produtores e criadores de frangos, de galinhas caipiras, galinha capoeira, né? Como muita gente conhece. Aí, ó, cabe 90 pintinhos. Os ovos ficam aí fecundando por aproximadamente 21 dias, tá? Para quem não sabe, não conhece. Começou até, ó, começou o nascimento hoje dos pintinhos. Leva em torno de dois dias, mais ou menos, tá? Ó, tem alguns ovos que já tá trincadinhos. Aqui é a temperatura que ela deve ficar, que é o botão de ligar e desligar. Gente, já se passou algumas horas. Eu voltei novamente aqui, como eu mostrei para você naquelas imagens, os pintinhos, os ovos estavam começando a ficar trincados, né? Já tinha nascido até o primeiro pintinho. E eles nascem tudo molhadinho, gente. O que acontece? Eles ficam aqui mesmo por algumas horas para receber o calor da chocadeira, porque é como se fosse o calor da própria mãe deles, entendeu? Eles ficam aí. Aí, é... Quando passa algumas horas que a gente torna a voltar ver eles, se eles já tiver tudo com os pelinhos sequinhos, o que a gente faz? A gente retira eles e põe em outro lugar, numa espécie de estufa, com uma luz acesa, é 24 horas por dia, para que eles se mantenham aquecidos. Tá, gente? A partir daí, eles vão receber vacina, que recebe de um com um dia de vida, para já crescer com imunidade. Olha como eles são bonitinhos. E a gente não vai aguardando nascer todos os ovos, porque os primeiros, eles acabam ficando com fome. Então, assim que eles seca, a gente retira ele de lá. Essa aqui é uma bacia, ó. O Ronaldo tá olhando agora. A gente põe água. A cada dois, três dias, a gente tem que tá abrindo a chocadeira assim, bem rapidinho, e pondo água nessa bandeja aí. Tem um risquinho que mostra o limite da água. E a gente vai pondo água a cada dois, três dias. Ela não chega a secar totalmente não, tá, gente? Ela abaixa um pouquinho, aí depois a gente completa, e vai no processo, e vai repetir esse processo ao longo dos 21 dias. Agora, os ovos começaram a nascer desde manhã, e o Ronaldo tá aí, gente. Quando chega a certa altura, que parece que alguns pintinhos, eles ficam fraquinhos dentro dos ovos e não consegue sair. A gente escuta ele piando, mas eles não conseguem sair. Fica só trintadinho. O que o Ronaldo faz? Ele dá uma ajudinha a ele, ó. Mas não pode retirar totalmente dos ovos, tá, gente? O pintinho não pode tirar. O que acontece? Quando a gente percebe que ele tá ali, já faz três, quatro horas e não consegue sair do pintinho e do ovo, e que ainda tá lá piando, o que acontece? A gente vai dar uma ajudazinha, né? Tenta abrir um pouquinho da casca, quebrar um pouquinho da casca como ele tá fazendo agora, ó. E ele tem que terminar o processo, processo, tá? É um processo tipo das borboletas, de metamorfose. Ele precisa sair do ovo sozinho. Mas, de vez em quando, a gente precisa dar uma ajuda, né? Um apoio, quando ele está, assim, meio fraquinho. Quando acontece de ficar duas, três horas o pintinho piando dentro do ovo, e o ovo apenas com um leve trincadinho na pontinha, significa o quê, gente? Que o pintinho tá fraco, não tem forças pra sair sozinho do ovo. Aí, o que que acontece? Ele dá uma ajudazinha assim, ele tenta abrir o ovo um pouquinho mais, deixar uma abertura maior pra entrar ar também dentro do ovinho, né? E ele tenta sair do ovo sozinho. Ele precisa sair do ovo sozinho. Já em último caso, é que a gente retira por completo, mas é um processo de metamorfose, né? Como eu te falei, mais ou menos parecido com o metamorfose. Ele precisa sair sozinho do ovo. É o processo do ciclo da vida mesmo, né? Olha que gracinha que eles são. E nascem os pintinhos bem fortezinhos, tá, gente? Bem gordinho, bem fortezinho. Aí, a partir daí, quando termina de nascer todos os pintinhos, eles são vacinados. Eles recebem a primeira vacina com um dia de vida. Olha o Ronaldo aí. O Ronaldo já é experiente, gente, nesse assunto aí, né? Olha aí. E raramente morre, viu, gente? Muito difícil morrer algum. Mas, assim, depois que nasce é difícil. Mas, nem sempre... Por exemplo, essa chocadeira, ela tem capacidade para suportar 90 ovos. Mas, nem sempre nasce os 90 ovos. Tem sempre alguns ovos que ficam. Então, no fim do segundo dia, se já não nascer... Do segundo ou terceiro dia, se já não nascer todos os ovos, aí, e não tiver nenhum piano mais dentro dos ovos, a gente escuta assim, ver que não tem mais movimento dentro do ovo, nem um piadinho, nada. É sinal que aqueles ovos ali, eles não vão nascer mais. Aí, já tem que retirar, tá, gente? Como tá acontecendo agora, tem alguns pintinhos que tá fraco, porque houve uma queda de energia aqui, entendeu? Por algum tempinho. Então, esfraqueceu um pouquinho os pintinhos. Então, é isso, amores. Eu estou chegando mais no final de um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, amores, fica a dica aí para quem quer iniciar um pequeno negócio. Às vezes, dispõe de um espaço bom no quintal de casa mesmo ou tem uma chacarazinha ou um pequeno sitiozinho, né? Não sabe o que fazer para ganhar uma renda extra. Tá aí uma ideia, né? Tô sempre tentando trazer algumas ideias para vocês. Ideia de empreendimento rápido, fácil, tá, gente? Galinha caipira, os ovos caipira são sempre muito bem-vindos no mercado. E todo mundo gosta dessas galinhas caipira ou galinha capoeira, como é conhecida em alguns lugares. Os ovos também são muito bem comercializados. Então, vai a dica aí de empreendedorismo. Então, amores, é isso. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe nos comentários o que você achou desse assunto. Se você vive nesse mês, se você gosta desse assunto, não esquece de comentar, tá, amores? De compartilhar com seus amigos. Um grande beijo a todos vocês. Tchau. 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 Obrigado.